Por exemplo, no Homem do Ribatejo, tinha o fado da Sina. O fado da Sina. Vai cantá-lo agora? Vou, se Deus quiser. Reza-te a Sina, nadinhas traçadas na palma da mão Que duas vidas encontram cruzadas no teu coração Sinal de amargura, de dor e de tortura, de esperança perdida Indício marcado de amor, de destrução, na linha da vida E mais, Teresa, na linha do amor que terás de sofrer O desencanto leve o escor de uma outra mulher Já que a má sorte assim quis, a tua sina Te diz que até morrer Trás de ser sempre infeliz Não podes fugir ao negro fado brutal Ao teu destino fatal Que uma mãe estrela domina Tu podes mentir Às vezes o teu coração Mas vai Queira, queira, queira não Tens de cumprir a tua Sina Cruza a estrada Na estrada da vida Entra a traçada na mão Tens uma cruz A afeição mal cometida Que foi uma ilusão Amor que em segredo Nasceu pais a medo Para teu sofrimento E foi essa imagem A grata miragem Do teu pensamento E mais, ainda te rezo o destino Que tens de amargar A tua estrela de brilho divino Deixou-te brilhar Estrela que Deus te marcou Mas que bem pouco brilhou E cuja luz Aos pés da cruz Já se apagou Não podes fugir Ao negro fado brutal Ao teu destino fatal Que uma mãe estrela domina Tu podes mentir Às vezes o teu coração Mas vai Que é queiras, carlão Deixou-te cumprir A tua Sina Tu podes mentir Às vezes o teu coração Mas vai Que é queiras, carlão Deixou-te cumprir A tua Sina